Opa galera, beleza? Estou aqui de novo e para quem não me conhece, eu sou Alzeiro Guarani do canal Clube da Informática e hoje eu trago a vocês uma maneira fácil de remover vírus do seu PC sem precisar formatar o seu computador sem precisar de antivírus e antimalware. Bom, se o seu PC estiver meio lento, travando, com dificuldade de acessar a internet com certeza vai ser vírus. Então eu venho trazer aqui uma dica muito show de bola na qual vocês vão estar aí aplicando essa dica e com certeza vai melhorar o desempenho do seu computador. Bom pessoal, lembrando a vocês que esta dica serve para a maioria do sistema Windows, tá? Windows XP até o Windows 8.1. Para quem está utilizando o Windows 8, né? Como eu estou utilizando aqui basta você pressionar aí a tecla de atalha Windows mais S para a gente pesquisar, ok? Vamos digitar aqui regedite ok? Para quem estiver utilizando o Windows 8. Mas se você estiver utilizando aí o Windows XP, Windows 7, 2000 e outras versões da Microsoft, basta você pressionar a tecla de atalha Windows mais R ou clique em iniciar e executar e digite regedite. Vamos dar um ok, tá? O procedimento aqui também é igual, tá? Pro Windows 8. Primeira coisa a ser feito, a gente vai clicar aqui ó, né? Nessa opção aqui, hk-corrents-using. Vamos clicar aqui, vamos até software, procurar a pasta Microsoft, a pasta Windows, localize a pasta Windows e a pasta corrents-versão. Clicamos aqui para expandir e vamos até a pasta ROM. Bom, nessa opções aqui, pessoal, de entrada de resista aqui, se você desconhecer qualquer entrada aqui, é aqui que você deve clicar, você clica e seleciona e pressiona a tecla delete, tá? Se você desconhecer de qualquer entrada aqui de resista. E lembrando a vocês também que existe programas, né? Que ao você instalar no seu computador, ele cria uma entrada, né? No resista aqui e quando o seu sistema é carregado, ele dificulta, né? E causando uma lentidão ao iniciar o seu sistema ao Windows. Então, você também pode estar, né? Excluindo esses programas e também excluindo vírus que ficam alojados aqui, já que a maioria dos vírus, né? Ele se inicia junto com o sistema. Então, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, você clica, não há necessidade de iniciar com o Windows, selecionar e pressionar a tecla delete para remover, vou dizer que sim. Bom, até aqui, então, não existe vírus nenhum. É bem provável aí que no seu computador tenha várias entradas aí no seu registro que você desconhece. Então, basta você selecionar e pressionar a tecla delete. Eu vou deletar essa aqui também, que há necessidade de carregar com o meu sistema e vou deixar só o torrent. Agora vamos, novamente aqui, agora vamos escolher a opção e vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui, nós temos aqui, ó, um programa seguro, o avast, né? Não vou excluir. E tem esse programa aqui que eu desconheço, tá? E eu vou clicar em delete, né? Vou selecionar e vou pressionar a tecla delete para a gente estar excluindo essa entrada, ok? Feito isso, vamos digitar a seguinte linha de comando, tá? Para fazer uma varredura mais avançada. Vamos digitar aqui, ó, e vamos desabilitar aqui inicialização de programas, abrir gerenciador de tarefas, tá? E nós temos aqui, ó, que o vírus também se aloja aqui, ó, nessa parte de inicializar, ó, junto com o sistema. Você pode também estar desabilitando programas que você não quer que inicie junto com o sistema ou, se existe algum vírus, você também pode estar selecionando e desabilitando. Aqui não existe vírus nenhum, mas existem programas que carregam junto com o Windows que eu não quero, tá? Um, por exemplo, Microsoft Office, esse aqui, esse da Open Office, eu vou desabilitar. Esses programas aqui, não há necessidade de iniciar com o Windows e causa uma certa instabilidade, né? Uma lentidão na hora de carregar meu sistema operacional, que é o Windows. Então, eu vou clicar uma vez nele e vou clicar no botão desabilitar. Também vou escolher isso aqui, que é o da Open Office e desabilitar. Certo? Aqui em processos, tá? É tudo que está sendo rodado aqui em tempo real. E, geralmente, o vírus, ele fica aqui nessa parte aqui de processo também. Então, depois de vocês ter feito aquele processo lá em Rededit, vocês também têm que verificar aqui, nessa entrada de processos aqui, nas opções de processo, se existe algum tipo de arquivo que você desconheça, tá? E que esteja rodando aqui. Fique atento, tá? Essas entradas aqui também em processo. E se você desconfiar de algum processo rodando aí, ó, basta você observar aqui, ó, de CPU, quanto que está sendo utilizado do seu CPU e da sua memória. Ele tem aqui uma representação bacana, tá? E, se você desconfiar do programa, você clica, ó, por exemplo, ó, esse daqui, ó. Eu vou finalizar essa tarefa. É... Desconheço. Tem esse aqui também, vou finalizar. E o que você desconfiar, você finaliza. Após você ter feito a exclusão lá na entrada do registro, vem aqui e finaliza a tarefa. Quando o vírus está rodando em seu PC, ele fica aqui em processo, tá? A maioria deles. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado a todos vocês aí. E se você gostou, inscreva-se no meu canal, deixa seu like aí, compartilhe. E até a próxima videoaula, pessoal. Um forte abraço. E até a próxima videoaula, pessoal.